Vou lhe contar uma história de um cidadão trabalhador Ele é amigo, parceiro, tem orgulho de ser um estivador É um bom pai, é um bom filho, um verdadeiro irmão Vou falar pra todo mundo que ele tem Deus no coração Quase foi preso, lutou, mas assorou, teve absorvição Passou por todas as formas da vida sem temer, ele enfrentou um leão Perdeu seu pai para os amigos, ser amarelo, sapatinho, enfim Pessoas especiais, por quê? Por que tem que ser assim? Se eu errei, quero agora te pedir perdão Bem do fundo do meu coração Te dizer que você tem amigos, amigos E agradecer, te pedindo, ó meu bom senhor Cuida bem desse, esse fado O nome desse cara é João, é João Se eu errei, quero agora te pedir perdão Bem do fundo do meu coração Te dizer que você tem amigos, amigos E agradecer, te pedindo, ó meu bom senhor Cuida bem do fundo do meu coração Cuida bem desse, esse fado O nome desse cara é João Vou lhe contar uma história De um cidadão trabalhador Ele é amigo, parceiro, meu orgulho E ser um receivador É um bom pai, é um bom filho Um verdadeiro irmão Vou falar pra todo mundo Que ele tem Deus no coração Quase foi preso e lutou Não gostou Teve absorvição Passou por todas as provas A vir e se temer Ele enfrentou o leão Perdeu seu pai, vários amigos Cê é amarelo, sapatinho, enfim Coração, pessoas especiais Por quê, por quê? Por que tem que ser assim Vem! Se eu errei, quero agora te pedir perdão Bem do fundo do meu coração Te dizer que você tem amigos, amigos E agradecer, te pedindo, ó meu bom senhor Cuida bem desse, esse fado O nome desse cara é João É João Se eu errei, quero agora te pedir perdão Bem do fundo do meu coração Te dizer que você tem amigos, amigos Te agradecer, te pedindo, ó meu bom senhor Cuida bem desse, esse fado O nome desse cara é João João O nome desse cara é João O nome desse cara é João